Ser mulher na corrida é entender que certas coisas só a gente pode fazer pela gente mesma. É entender que decidir sair para correr é proporcionar para si mesma um momento de autocuidado. É muito potente ver a quantidade de mulheres juntas, sabe? Correndo. E praticando esse esporte que transformou minha vida, sabe? Independente de pace, independente de gestão, independente de objetivo, porque é importante estar aqui, ó. E não para por aí. Também é sobre autoconhecimento e amor próprio. Ah, o amor próprio. A corrida foi o esporte que mais me ensinou e ensina sobre amor próprio. Porque a cada treino aprendo sobre aceitar as minhas qualidades, defeitos, conquistas, fracassos, escolhas e experiências de vida. E eu precisava ocupar minha mente. E aí eu falei, eu preciso ter um equilíbrio. E a corrida, ela foi muito, muito boa para mim. Porque aí eu comecei a correr e percebi que quando eu corro, a gente, em nenhum momento, a gente pensa negativo. Meu dia a dia é bem puxado. Porque eu trabalho de domingo a domingo, né? Porque eu procuro uma estabilidade. Trabalho como faxineira. Cada dia numa casa. E eu consigo encaixar meus treinos, assim, nesses intervalos. Olha lá, joga basquete, faz música e agora vai correr 21 quilômetros. Quem é você no rolê? Conta pra galera aí. Meu nome é Helen Valias, tenho 40 anos. No rolê da corrida e do dia a dia, eu sou uma mulher preta, gorda, que tá lutando todos os dias para existir e ocupar espaços, né? Então, tô muito feliz de ocupar esse espaço na corrida. Porque eu preciso dessa representatividade, né? Porque eu quero que outras pessoas que estão se sentindo preguiçosas, culpadas, né? Achando que o problema é delas, elas não estarem fazendo uma atividade física, que elas entendam que é uma falta de acesso mesmo, de acolhimento. Eu queria entender como o meu corpo gordo seria na corrida. Porque é um direito meu, né? E ninguém pode tirar isso de mim. Eu fui fazer faculdade de educação física, porque eu queria entender por que que os profissionais de educação física saem pra emagrecer pessoas, né? Principalmente pessoas gordas, né? Bumbum na nuca, barriga chapada, não sei o que lá, negativo e tudo. E você não tem na grade uma matéria de diversidade de corpos. Gente, isso tá errado. É você fazer pela sua saúde mental, bem-estar e física também. Eu sou a Miss César, corredora ciclista, mãe de gêmeos e educadora física. Mi, então em que momento da sua vida esportiva você tava quando você engravidou? Eu tava num aumento de performance, gente. Bem competitivo. Você tava no auge, assim. Eu tava, tipo, explodindo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasceu duas culpas comigo. Foi essa retomada emocional mesmo, porque eu não conseguia sair de perto deles. Eu já vi alguns vídeos, você com uma barriga gigante e ela correndo aqui, galera. Maternidade não é doença. Exato. Maternidade não é limitante. Maternidade é saúde, gente. As crianças adoram correr. Depois que eu corria, nossa, eles davam uma relaxadinha, assim. Obviamente, se você não tem treinamento, se você não vem de uma pegada esportiva, não entre nessa, é roubada. O fator limitante, obviamente, na gestação são os bastimentos cardíacos. Você não pode desviar muito sangue pro seu corpo por causa dos bebês, né? Porque tem que manter ali eles saudáveis. Mas eu tinha toda essa informação. Você também pode se priorizar e cuidar de você. E é muito importante pra você e pros seus filhos, tá? Ter a saúde mental, a saúde física. Se permita ser feliz também. É o apelido de Forest Neide pelo fato de eu correr há 48 anos. E pelo fato de eu contar as histórias, né? Só que eu conto histórias vivenciadas no Vida Corrida. E aí, é o nome de Forest Neide, uma contadora de histórias, né? Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir isso, sabe? Que o esporte transformou a minha vida. Eu falo, o esporte salvou a minha vida. O esporte me trouxe aqui. Se não fosse o esporte, eu não estaria aqui hoje falando sobre ele. Eu não teria sobrevivido a todas as mazelas que a comunidade me proporcionou. Primeiro foi ter enterrado meu marido pelo simples fato de ser negro. Foi uma época que os negros foram exterminados no bairro do Capor Redondo. Eu enterrei meu marido e fiquei com um filho pequeno pra criar. Eu criei o meu filho e a comunidade tira meu filho. Só que a comunidade me dá um presente maior que tudo isso. me dá centenas e centenas de filhos pra eu, nesse esporte que eu acredito, conseguir atravessar essa ponte, como diz Racionais, que a vida é diferente da ponte pra cá. Mas eu acredito que a ponte nos une e a ponte, a gente atravessa ela e encontra outros horizontes, né? O ponte é diferente da ponte pra cá. Eu sei que a gente tem muitos problemas, mas acreditem na solução. Muitas vezes a solução não vai ser uma solução fácil, mas a gente tem que, literalmente ou não, correr atrás. E pra isso, eu acredito que a melhor forma é a gente se unir. Tô muito cansada, muitas vezes, eu falo que a gente é do alto rendimento, mas no esporte, as mulheres sempre serem subestimadas. Então, que a gente se una cada vez mais, que a gente comece a gritar, porque se tiver que gritar, a gente vai gritar, berrar, mostrar pro mundo de mãos dadas. Não vai ser o corte do cabelo, não vai ser o tamanho da barriga, não vai ser a nossa cor, não vai ser o nosso credo, não vai ser a deficiência. Não vai ser nada que vai limitar o que a gente pode ou não pode fazer. A gente pode fazer um Iron Man, que deveria ser Iron Women, por favor. A gente pode fazer uma maratona, a gente pode caminhar, a gente pode dançar e a gente pode se divertir. O nosso corpo é lindo, ele tem marcas, cicatrizes, mas eles contam a nossa história, que é única e que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, que não somente nesse mês, mas que em todos os outros, a gente se apoie, estejamos unidas. E por favor, empresas, marcas, todos que estão vendo esse momento, faz o trabalho do pescocinho. Quantas mulheres tem na sua empresa? Quantas pretas tem na tua empresa? Quantas pessoas com deficiência tem na tua empresa? Em comparação, quantos homens, brancos, héteros tem na sua empresa? Viu que tem uma disparidade muito grande? Hora de repensar, porque diversidade, inclusão e ESG não são mais três palavrinhas. Agora é questão de concorrência mesmo. Em século XXI, diversidade agora é obrigação, não é mais favor. É isso, gente! A corrida ensina que sou imperfeita, que posso errar, mas principalmente que sempre posso melhorar. Em meio às tantas responsabilidades do dia a dia que estão longe de se limitar ao trabalho, porque quantas jornadas temos? Correr é um respiro. Um respiro que muitas vezes temos medo de dar porque não basta escolher sair para correr. Também é preciso ir atenta, afinal, o mundo não é exatamente um lugar seguro para ser mulher. Decidir e correr é sobre não deixar que o medo seja maior que a coragem. E correr é um ato de coragem. E ninguém para uma mulher corajosa. Aê, Nathalie! Está bem entregue!